Galera, esse é o canal de vlog, né, que eu criei de funk, né, que era quebrada canta e eu atualizei o nome. Então esse canal tava produzindo, mas tava com as visibilidades, visibilidades ou visualizações muito baixas. Bateu um milhão esse mês. Baixa e alta, né, porque tem canais aí de musculação que não tão batendo um milhão. Mas eu troquei o nome, né, quem tá puxando a música é o Crazy e não sei se vocês viram, vou atualizar total, ó, esse canal que ele foi criado em 2020, né, vai fazer um ano. Caraca, vai fazer um ano, velho. Fez um ano já, um ano de canal, tem 32 milhões de acessos e é o canal de vlog da Mansão 3M. Se você tá junto, acompanha, primeiro link na descrição, é 405 mil inscritos. Bora bugar, bora fazer acontecer, deixa o like. Porque hoje eu vim no avião, né, eu vim no início. Porque eu era do meio do mato, da colônia. Nunca imaginaria na minha vida andar de avião. E hoje, se tornou rotina. É, né, sabe, conhecer lugares assim, conhecer o Divinho, né, mano. Porra, cara, satisfação enorme, cara. É, não. Poder conhecer ele, mano. Porra, não para agora de vocês de mar, velho. Quando eu cresci, eu quero... Livinho, fala pra ele, pra galera aqui, o que ele fez quando... Não deu nem oi pro cara, pai. Pode falar. Não, é o seguinte, eu cheguei aqui, a primeira vez que eu cheguei aqui, né, tipo, ele me trocou. Aí eu, e aí, mano, tal, trocou a maior ideia, pato, trocou a maior ideia, ele... Passou dois minutos, ele... Vou dar uma postadinha lá no Instagram. Marca eu lá no Instagram. Aí eu falei, só risada não tem preço, hein, bro? Aí eu falei, demorou, parceiro, deixa eu só terminar de jogar o bilhar aqui, né, gente... Aí eu fui tirar foto com ele, só que aí eu acabei indo embora e esqueci. Aí, mano, chegou hoje, ele foi... Primeira coisa que eu vi, ele foi, ei, meu parceiro... E ele já chegou? Fui dar um abraço nele, ele... Tô triste com você, você não postou lá. Ele não sabe o tamanho da sua linha, ó, mostra pra ele. Ah, tu vai passar o... Não vou passar, não, nigga, não tem... Mostra o tamanho, pô. Eu amo esse carro, velho. Ele é bico, cara. Eu amo esse carro, velho. O cara mudou minha vida, velho. É lógico, cara. Eu ajudando todo mundo. É, hoje, mano, o cara mudou minha vida, mano. Você é do... E você, conta aí o que você falou agora. Minha gratidão eterna. Que você tava vindo hoje em êxtase no avião. Porra, eu vim em êxtase, mano, no avião. Assim, sabe? Nunca imaginaria andar de avião na minha vida. Conhecer lugares, né? Comprou até tênis, pô. É, mãe. Isso é graças a... E as novinhas, Paulo Vieira, Paulo Vieira? Tá tudo mandando mensagem pra você lá da sua cidade. Tá como? As novinhas. Não, não tem mais ainda, mas... Na maioria só é igual, pô. É que é isso, mano. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Assim, bonitinho. Usar um bigodinho, cabelinho da régua. É, dá pra ganhar. Mas, filho, você já tem que aproveitar que você já tá no hype. É? Você só tem que escolher. Será? Será? Eu no hype? Você foi... Fechou uma parceria pra ele, pai. Mostra o tamanho da língua. Você falar pras bonecas que você faz só. Ei, macho. Olha. Já pensou nós fazendo o clipe? Me convidaram a fazer o clipe já. Então você tá no próximo. Pô, ele se... Ele se divino com um brunhinho diferentinho. Sério. É, macho no projetinho, pai. Fala pra ele quem te postou. Ele é fã? O Lop Dog, mano. Postou no feed, pai. O Lop Dog, mano. Sério? E o Ramos Rodrigues também me segue. Curte lá pro Gênio. Manda mensagem pra mim, olha. Que legal, mano. Já pensou um clipe nosso com... Não, você já tá se convidando pro clipe do cara, pai. Pô, eu vou participar do clipe do clipe do Lop Dog no dia. Vamos nos Estados Unidos, bora? Marcar? Marcar? Tem que tirar o vício, né, pai? Outra coisa. O Toguro... Eu sempre falo e vou falar novamente. E vou falar quantas vezes puder. Sobre esse cara. O que esse cara faz. Eu te amo, pai. Para de... Vou ficar... Vai deixar o time daqui. Não, não pode, irmão. O que esse cara faz. Político que é pago. Que tem obrigação. Não faz. Papel. O que fazer não faz. O que esse cara faz. Que é dar oportunidade de ajudar o próximo. E nós temos que fazer... A mansão... A mansão... No exterior. Calma. Mas hoje eu vou falar do arroba. Eu vou falar para o Livinho o que eu fechei. Fala para ele qual o arroba que eu fechei. O arrasta para cima. Da casa da Tia Sérgio. A Tia Sérgio? Que casa é essa, mano? Quinze mulher para tu, pai. Eita, porra. Quinze mulher para tu. Só para satisfazer ele. Essa língua vai cantar, mas que gaita. E a Japa, pai? É o golpe? É o golpe. Mas é o golpe muito bonito. Você tem que usar essa sua voz. É só a voz. É, então, ó. Você fez um... Se você chegar falando no ouvido das mulheres assim, ó. Aí, pá, olha. Você tem que ficar comigo, bebê. E aí? Você tem que ficar comigo, bebê. Não, não, não. Não, não, não. Você está cantando. Você tem que falar assim, ó. Grosso. Oi. Tudo bem? Como você está? Esses vídeos, deixa eu falar assim, filho, vai. Não, mas só que não liga. Falei. O que tu acha? Lembra? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. E aí, doçura. Eita. Quer ficar comigo? Tá bom. Pega de vídeo, porra, cara. Que satisfação, cara. Que privilégio. Ó, nós temos que marchar no homem ali também, que o homem ali também é fera. Você é bravo? É bravo? É. Só tem bravo aqui, né? O homem é compositor, né? Compositor. É compositor também? Lógico. Compositor. Compos... Compos... Cantor e compositor. É isso aí, o homem aqui, o homem aqui faz o quê? Esse aí é bravo. Segurança do devinho. Sete línguas. Sete línguas? Ah, mais. Mas já aqueles caras da Rússia. Olha que legal. Aí, dois não speak English. Não. Aí, dois não speak English. Mas já aqueles segurança da Rússia, ele lá, foi pra guerra, voltou. É. É, Bruno. É isso aí, mano. KGB. E as meninas da mansão, tá aí? Tá top? Tá provado? Pô, tá bom demais. A energia tá boa. E o frio de São Paulo? A parte, o cabelo tá derretendo. A parte, o frio. Rapaz, eu fui no shopping agora, mano. Não dá nem pra andar no shopping, mano. Por quê? Ah, mas aí, pessoal, parou demais, gente. Não dá nem pra comer, gente. Mas isso é muito bom. Eu senti o calor, o carinho do pão. E aí, galera, fala da mansão? Falou, topou. Ô, mansão maromba, né, pai? Quem não conhece? Fala aí, mansão, só tem uma. É mansão maromba. Comprou tênis, comprou calça, comprou camisa. Quem te deu? Tá voando, mano. Trabalho, né? Trabalho. Parceria com a mansão maromba. Toguro. E tá fechado lá a casa da Tia Séria, pai. Mansão Nordeste. Aproveitar. Fala aí, Nordeste. Aproveitar. Agradecer o povo de Rio Grande do Norte, que nos recepcionou com o maior carinho e uma alegria. Povo do Estado do Ceará. Lá, Fortaleza. Natal, Natal do Rio Grande do Norte, Fortaleza do Ceará. Povo muito receptivo, muito acalorado, maravilhoso, sério. Não tem dinheiro que pague. Isso é muito bom, carinho do povo. Fala o meu sonho pro Nilinho, só pra finalizar o vídeo. É o sonho? É o marido. O cara quer ver o... Botando o negócio pra dentro. E aí, o que tu acha, Nilinho? É meu sonho, pai. Cada um tem o sonho, pô. Vê ele em ação? É, vê ele em ação, pai. Mas se ele deixar as coisas da mulher... Não, ele quer a japa, só quer a japa. Você quer quem? Quem você quer? A japa. A japa é uma obra de arte, meu. É um negócio preciosíssimo. É um negócio lindo. E o que que falta? Eu vou autorizar. Você já demonstrou? Ah, ele quer que eu autorize e eu tenha esse poder. É você que tem o poder aqui, pai. Quem manda aqui das febradas é você. O que que você... Na leste, no São Paulo, você... O que você já fez pra demonstrar pra ela que você quer ela? Eu mostrei a linda pra ela, ela ficou derretida, mas tem a permissão do teu gulho pra ser permitida. Ah, então é com você, pai. Você que é o dono da mansão toda, né? Eu vou te mostrar... Não, eu vou te mostrar um vídeo que eu tenho aqui. Você quer ver? Aí, fala aí, vídeo, aquele vídeo com... Tem um vídeo dela aqui, quer ver? Não, mas eu vou ver em socials e se for comigo. Só pra ver que não é comigo, imagina. Ele é guloso, pai. Ah, esse é meu garoto, tá vendo? O bicho é bravo. Fica só na imaginação, caramba, né, pai? Tchau. 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 Tchau.